A categoria pode ser o Júlia Neu, de 10, opção, atleta número 1, Gustavo Mendes de Moura, equipe Jornal de Moura. A categoria pode ser o Júlia Neu, de 10, opção, atleta número 2, Gustavo Ribeiro, equipe Jornal de Moura. Jornal de Moura, equipe Jornal de Moura, equipe Jornal de Moura. 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 Atenção número 5, Carlos Nebel, Jesus Astor. Boa, meu, meu! Atleta no sete, Caio Lucas da Silva. O campeão do radeiro. Boa, boa, boa! Boa, boa! Lá pra cima! Beleza, pessoal! Boa! 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 Acredado o sete, Vinho e Marcos. Equipe 1, 3. Boa! 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 Boa, boa! 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 Boa, boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenta. Lado em esquerda para o sábio. 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 de 2022, Gustavo Mendes de Moura e João Vitor. Obrigado, somente os três primeiros colocados do palco, os três primeiros do palco, por favor. E o campeão da categoria permanece no palco. Legenda por Sônia Ruberti